Uma mulher ficou presa debaixo do carro quando tentava evitar que ele descesse um barranco no bairro Vila Osanã e Governador Vladares. Ela mexia no motor quando o veículo começou a descer. Foram os moradores que ajudaram a evitar uma tragédia. Entenda esse caso na reportagem de Lucas Alves e Wellington Cunha. Pode balançar. A marca do pneu ficou no local, próximo ao barranco, onde ficou pendurada a caminhonete usada para transportar sucatas. Rapidamente, a movimentação tomou conta da rua. Uma retroescavadeira deu apoio no socorro. Segundo o relato de testemunhas, a vítima foi receber o veículo e olhar como estava a situação de óleo, água, para iniciar o dia de trabalho. E aí ela abria o capô do veículo e o mesmo deslocou, começou a descer o morro. Ela, no intuito de tentar frear o veículo, entrou na cabine, porém não conseguiu fazer a manobra com sucesso. Ela caiu da cabine e o veículo parou em cima dela, em cima da parte da barriga dela. A caminhonete estava nesse local, quando acabou descendo e atravessando a rua. A vítima ficou presa debaixo do veículo, entre o meio fio. Moradores uniram forças para ajudar a condutora. O corpo de bombeiros estabilizou o veículo e retirou a vítima. Ela foi socorrida consciente e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. No momento que a gente chegou, eles estavam estabilizando o veículo, segurando ele, para que ele não termine de descer. E com a ajuda de uma reta escavadeira também, que foi fundamental para segurar o veículo. Júlio Alves foi surpreendido pelo ocorrido, pouco tempo antes da hora de ir para o trabalho. Ele foi um dos heróis que ajudaram a segurar a caminhonete. Júlio conta que no momento do acidente, ele e o parceiro Alain, que também ajudava, chegaram a cair no barranco. Mas mesmo assim, retornaram para continuar a ajuda. Estávamos indo trabalhar, nós percebemos que a caminhonete estava descendo. E como nós não temos muito recurso, nós tentamos segurar também. Só que nós vimos que estava pegando velocidade, nós tentamos puxar ela. Aí a caminhonete virou de lado aqui, prensando ela no meio fio. E o rapaz acabou sendo, como ele estava segurando atrás, ele não percebeu que chegou na beirada. Bateu nele e jogou ele lá embaixo. E a porta da caminhonete bateu nele assim, jogou ele lá embaixo também. Só que aí nós dois subimos correndo e ela ficou presa aqui. Aí juntou mais gente, arrumaram a escavadeira para travar a rodagem, travar a caminhonete. E aí nós conseguimos segurar a situação, mas foi muito tenso, viu? A rua é estreita. Por pouco, o veículo não caiu no barranco. Adão mora bem perto de onde foi o acidente. Ele contou que antes do carro descer, a condutora colocava água no veículo. O morador criticou o perigo que o barranco sem muro ou um guarde-reio representa para quem precisa atravessar a rua, seja a pé ou em algum veículo. Essa rua aqui é sempre perigosa demais. Há mais de 10 anos nós vem pedindo à população para fazer uma proteção para nós aqui. Eles vêm rolando, e vêm rolando num roia. Agora aconteceu um acidente há poucos tempos, um carro caiu ali com quatro pessoas, não deu nada. Agora a dona cai aí, ó. É um perigo danado para nós. Nós vêm pedindo o povo, o povo é para nós aqui, que nós estamos desvalidos aqui nesse pedaço. Sobre a situação que você acabou de ver na reportagem, a produção da TV Leste entrou em contato com a Prefeitura de Governo do Valadares e foi informada de que a via, aí abrindo aspas, né, está devidamente sinalizada e que o acidente ocorrido na manhã de hoje foi provocado por uma falha no acionamento do freio de mão do veículo, né, fechando aspas. A secretaria informou ainda que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação do trecho em que os moradores solicitaram o guardrail, né, a proteção para avaliar as providências a serem tomadas ao caso. Está dada a nota aí. Por falar em trânsito...